Eu estou num cemitério, eu estou num lugar onde as pessoas são enterradas depois que morrem, mas isso aqui não é apenas um lugar onde são enterrados alguns corpos, neste lugar estão enterrados sonhos. Aqui existem pessoas que viveram muito sobre essa terra e pessoas que passaram muito rapidamente por ela e a morte de alguma maneira parou-os na sua trajetória. Aqui nessas lápis estão representados sonhos que nunca foram concretizados, projetos que nunca saíram do papel. Aqui estão enterrados pais que não tiveram oportunidade de abraçar os seus filhos, tiveram até oportunidade, mas não fizeram. Aqui neste lugar existem pessoas de todas as classes sociais, porque a morte ela alcança ricos e pobres, bons e maus. Por exemplo, aqui estão enterradas crianças que viveram um pouco tempo nessa terra, porque a morte os levou prematuramente. A morte não respeita a idade, a morte não respeita a nacionalidade, não respeita a posição social. A morte ela chega para todos. E a minha pergunta justamente por causa disso é, o que você tem feito enquanto você está vivo? Porque se você está me vendo, é sinal de que você está vivo. Significa que você abriu os seus olhos hoje e se seus olhos foram abertos hoje, significa que Deus ainda te deu e nos deu a oportunidade de mais um dia estarmos vivos sobre essa terra. Mas aqui neste lugar nós fomos chamados para uma reflexão. O que nós temos feito com a vida que Deus tem nos dado? Como nós temos administrado a vida que Deus tem nos dado? De qualquer maneira, nós temos cuidado daquilo que Deus nos deu como o seu bem mais precioso, o sopro de vida. quer um conselho para que você viva bem? Valorize a vida que Deus te deu, cuide da tua saúde, se alimente bem, se afaste das coisas que te provocam estresse e podem fazer o teu coração parar. Escolha bem o que que você fala e sobre o que você vai fazer durante o dia, as suas palavras tem um peso assustador. Mas não cuide apenas do corpo físico, cuide da tua alma, cuide do teu espírito. Seja o melhor amigo que alguém pode ter, seja o melhor pai que um filho pode ter, seja o melhor esposo que uma mulher pode ter. Você tem a possibilidade de enquanto está vivo, realizar coisas maravilhosas, porque Deus te deu todos os requisitos e te deu também toda a capacidade orgânica, física, mental, intelectual, para que você faça algo diferente nessa terra. Viva bem, deixa um legado de coisas boas, realize, não sonhe apenas, corra desesperadamente atrás do teu sonho, porque a vida passa muito depressa. Aproveite enquanto você está vivo, pegue o seu telefone, ligue para alguém que há muito tempo você está magoado e ressentido. Peça perdão, abraça o seu pai, abraça a sua mãe, valorize enquanto está vivo, porque a vida, ela passa muito depressa. A palavra que Deus ministra o meu coração sobre a tua vida é que enquanto estamos vivos, ainda há esperança. Entregue tua vida para Jesus, coloque a tua vida nele, coloque os teus sonhos nele e tenha a convicção de que ele te dará todos os recursos para que você viva de maneira maravilhosa nessa vida. Que os teus dias sejam dias de realização, de felicidade e quando os teus olhos nessa vida se fecharem, você seja alguém que seja lembrado como alguém que viveu, mas não só viveu, deu certo, porque Deus quer que você dê certo. Receba doses de ânimo na sua vida no dia de hoje, porque se você está vivo, significa que tem coisa boa para acontecer. Se você está vivo, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se manifestou no coração do homem, estão reservadas para você que ama a Deus. Deus te ama incondicionalmente e quer que você nessa vida seja muito feliz. Felicidade para você, felicidade para a tua casa, felicidade para a tua família, felicidade para os teus sonhos. Vida abundante para você. Felicidade para você. Apera aí, Vladimir. Vila, esqueci uma coisa. Pode filmar mais um pouquinho. Está filmando? Espera aí. Tá filmando? Vai, tá. Eu perdi o meu pai. Um câncer violento levou o meu pai. Eu gostaria de ter abraçado ele mais. Meu consolo é que no céu eu vou abraçá-lo. Eu queria dizer isso, é importante dizer isso. Podia ter abraçado muito mais meu pai. E aí